O tempo passou, você não quis voltar O meu coração cansou de te esperar A dor de um amor, só outro amor pode curar Já tem alguém no seu lugar Diz que anda tão carente, mergulhada em solidão E só agora percebeu que o seu grande amor Sou, ainda sou o dono do seu coração Quai, seu app de vídeos curtos